Virando a você agora, me recordo há 24 anos, quando eu cheguei a primeira vez aqui. Ah, uau. 24 anos atrás. A princesina do urubu? A cachoeira, a princesina do urubu? Sim. A trilha, sim. Antes de 24 anos? Sim, no ano 2000. Ano 2000. Há 23 anos, um pouco mais. Nesse tempo, ninguém morava lá. Essa árvore que você filmou é da família da... Você conhece mora? Moracea. Jaca, la jaca. Tem umas plantas que são da mesma família que dão muito leite. Leite, milk. Vegetal milk. Aham. E o vegetal milk é anti-inflamatório, antibiótico, expectorante, good to respiration and to desestimil and other functionamentos. Medicinali.